O dia de amanhã Quem sabe como será Ver o sol nascer Ainda estarmos por cá Quem consegue prever Ainda pode mudar O que amanhã pode ser E que está por inventar Vê, vai lá no fundo O sol que há em ti És parte do mundo A razão de estar aqui O dia de amanhã É uma estrada sem final E as horas coisas vão Num ritmo maquinal O horizonte é longe O tempo é uma ilusão E se o futuro foge Muda a sua direção Vivem lá no fundo Há luz, há vida em ti És parte do mundo A razão de estar aqui A razão de estar aqui É a razão de estar aqui A razão de estar aqui A razão de estar aqui